É festa aqui no Rio Vermelho. O ritmo é esse aqui, ó. Sonho de guitarra aqui ao vivo. Essa festa que completa cem anos hoje, ela começou lá por volta de 1923. É que segundo a tradição, por volta de 1923, estava havendo uma escassez de peixes no mar, dificultando a vida de quem vivia da pescaria. Diante disso, um grupo de pescadores se reuniu para presentear em Emanjá, num ato de apelo pela volta da fartura na sua atividade. Daí em diante, todos os anos se repete o mesmo ritual de pedidos e agradecimentos. Hoje eu estou aqui no Rio Vermelho para mostrar uma das festas mais populares aqui em Salvador, que hoje faz 100 anos. É a festa em homenagem a Emanjá, que acontece em todo início de ano, especificamente no mês de fevereiro. Agora no início, dia 2 de fevereiro. E aqui para vocês terem uma ideia de como é essa festa. É muita gente. Essa festa, na verdade, ela já começou praticamente desde ontem. É, já meia-noite já começa. E aí, durante todo o dia, é festa aqui no Rio Vermelho. Tá bom, tá bom. Pessoas de todos os estados. Muita gente aqui também do Recôncavo Baiano. Vem para prestigiar essa festa, que é uma homenagem a Emanjá. Desde o momento, são apenas 14 horas. Apenas 14 horas. E a entrega das oferendas, oficialmente, será no final da tarde. Aqui a gente está a mais de um quilômetro de distância do local de onde sairão as oferendas. Lembrando que é aqui o dia todo. Tem diversas apresentações aqui no Rio Vermelho. Tem muitos espaços fechados também. Onde se apresentam diversos artistas. Muitos espaços, portanto, são pagos. Mas existe também a festa de rua. Essa que vocês estão observando aqui. Aqui é um dos espaços. Onde dá pra ver que vai ter música ao vivo. Esse aqui é um dos espaços públicos liberados aí pra o povo poder curtir. E praticamente não dá pra caminhar. Não dá pra progredir mais lá em direção ao Largo da Mariquita. Vamos tentar ver se por aqui a gente consegue chegar um pouco ali adiante. Aproveitando pra quem vem pra cá. Pra quem vem curtir essas festas de rua, né? De Salvador, onde dá bastante pessoas na rua. É bastante interessante ter muito cuidado. Muito cuidado com seus pertences. Com o celular, com carteira. E se tiver com mochila, é ideal que você ande como eu estou aqui, por exemplo. Porque no meio dessa multidão, você pode ter algum objeto seu subtraído sem você perceber. Essa daqui é a Rua do Meio. É a rua que dá acesso ali também ao Largo da Mariquita, que é um dos locais mais movimentados do bairro do Rio Vermelho. Normalmente à noite. Sendo que essa área aqui onde estamos passando também é uma área bastante movimentada. Durante todo o dia, diversos grupos fazem diversos tipos de manifestações aqui de defesa da vida dos índios, dos Yanomans. Sonic está aqui ao vivo. Aqui a turma. Ai, Júlio. Que bocão. Todas as ruas completamente lotadas. Aqui eu estou no meio do Largo da Mariquita. Logo aqui à frente fica a Vila Caramuru, onde tem uma concentração de bares e restaurantes. E aqui estamos indo em direção aonde tudo se culmina. Que é de onde sai o cortejo no mar. Vamos seguindo, conferindo aqui essa movimentação. Tentando chegar lá. Toda essa multidão deve se aglomerar ainda mais. Um pouco ali na frente, daqui a pouco. Por volta aí das 16 horas. Quando os presentes serão entregues. Clima é clima de carnaval. Então a festa hoje, ela é um pouco além do agradecimento a Imajá. É um pouco além da entrega das oferendas, né? É uma festa que tomou conta das ruas da cidade, de diversos espaços. Como eu me referi agora há pouco. Diversos espaços fechados, com música ao vivo. E é isso aqui, ó. Esse aí é apenas um dos diversos grupos que se apresentam nas ruas aqui do Rio Vermelho durante o dia de hoje, já aí desde o início da madrugada. Daqui de baixo, refrescando um pouco aqui com a brisa marítima, dá para a gente ter uma noção de como está essa festa ao longo aqui da orla do Rio Vermelho. Lá na frente vocês podem ver alguns barcos. Alguns deles ali é que vão sair levando as oferendas para o alto mar. Aqui em cima a rua, né? Bastante gente. Algumas barracas foram colocadas aqui nas margens aqui da orla. E lá na frente vocês estão vendo a Vila Caramuru. Um dos espaços mais frequentados e mais movimentados aqui do Rio Vermelho. Vou aproveitar que por aqui está mais tranquilo, aqui pela areia. Vou tentar chegar ali na frente através aqui da praia mesmo. Esse aqui é o local de onde partem as oferendas. Dá para ter uma visão melhor. Desse movimento daqui de cima. Ali tem algumas embarcações. E aí, essa praia aqui do Rio Vermelho. Que normalmente não é tão frequentada para banho, mas hoje, né? Mistura aí aos devotos, aos simpatizantes, os banhistas também. E aí para você que não conhece, essa é a festa de Emajá aqui do Rio Vermelho. Vai dar para vocês ir vendo o movimento como é aqui embaixo. Sendo que ali em cima está impraticável de caminhar. O sol está tão quente que vem dessa água aí, dá até vontade de cair. E cada palhinha de fogo é dividida por duas, três pessoas. Ali é a igreja de Santana, que fica no Largo de Mesmo Nome. Já são três e quinze. Eu creio que volta aí, tipo, volta aí das dezesseis horas. Já deve estar saindo as oferendas ali embaixo. Estão as embarcações. Por isso que eu falei que é mais fácil transitar lá embaixo na praia do que aqui em cima. Isso aqui é só uma pequena demonstração do que é também o Carnaval. Que já já vai estar acontecendo aqui em Salvador, depois de dois anos aí sem a festa. Aqui está rolando um sambinho, uma roda de samba, na verdade uma roda de capoeira. E aí E aí E aí E aí E aí Aí é uma pequena demonstração de uma roda de capoeira. Aqui tem mais uma batucada acontecendo. É isso aí, a cultura baiana pulsando em todas as formas aqui nas ruas de Salvador. Gente de todos os lugares, da Bahia e de todos os estados do Brasil também. E se você quer saber como é o ritmo de carnaval em Salvador, o ritmo é esse aqui. Agora eu vou aproveitar esse ponto aqui, que é um dos locais mais privilegiados para ver a saída, né? Já que ela acontece daqui de baixo, dessa área da praia. E aí daqui tranquilamente, sem estar no meio da muvuca, pegar esse movimento aí da saída das oferendas para o mar. Neste momento, os barcos que vão fazer a entrega das oferendas começam a sair. As pessoas batem palmas. Lá na frente dá para ver todo o mar. Todos os barcos reunidos. Isso aí, portanto, foi um pouquinho da festa de Emajá, que acontece todos os anos aqui no Rio Vermelho. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like. Valeu, muito obrigado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti